Eu queria convidar você para estudar a Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, versículos de 1 a 11 e eu queria começar a olhar para esse texto que é riquíssimo, tremendo e o tema dele é maravilhoso, então vamos estudar esse texto, diz assim Eu Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo Escreva essa carta a vocês que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam uma fé tão preciosa como a nossa Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês tem de Deus e de Jesus o nosso Senhor O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina Por isso, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm A bondade juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio E ao domínio próprio juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus E a essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem Serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa Como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo Mas quem não tem essas coisas é como um cego Ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes Na certeza de que Deus os chamou e escolheu Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pai querido, agora aplica a tua palavra ao nosso coração Como eu preciso aprender de ti Revela a tua presença que entra em nós É aquilo que eu oro em nome de Jesus Amém e amém Há uma lei da vida Que você pode constatar facilmente Em todas as áreas da vida A lei é simples Ela diz assim, olha O que não se desenvolve O que fica estagnado Acaba perdendo a sua relevância E morre Não é uma verdade isso? O que não se desenvolve Tá? O que fica estagnado Ela vai perdendo a sua relevância E morre Não tem jeito Ontem eu estava conversando com o professor Wilson Matos Lá da Unicesumar Fizemos uma entrevista que vai aparecer lá no Face a Face Um dia a dia E ele falou uma coisa tremenda Ele disse assim, olha Um líder Um líder Ele tem que ter uma visão 360 graus Ele não precisa saber tudo Mas ele tem que estar tão antenado Para perceber as mudanças que estão ocorrendo no seu tempo Para sair na frente Junto com essas mudanças Eu falei, uau Que coisa Que coisa tremenda Não é? Olha só Tem que estar antenado Tem que estar percebendo a mudança Por quê? Porque se você ficar estagnado Você vai perder a sua relevância Eu me lembro que anos atrás Muitos anos atrás Nem vou falar quantos Tinha um membro da minha igreja Que era dono de uma empresa E aquela empresa estava bombando na cidade de São Paulo Era assim Tinha contratos assim maravilhosos Com grandes multinacionais Que atuavam na cidade de São Paulo Mas, sabe o que ele fazia? Ele dava manutenção em máquina de escrever Quem conheceu máquina de escrever aqui? Há alguns ainda Aleluia Não estou sozinho aqui Não é? Aleluia Não é? Não é? Outro dia eu falei assim Eu aprendi datilografia Alguém perguntou O que é isso? Não é? É digitação É isso aí Tá? Porque era assim Eu fiz classe de datilografia Tá? Bom, e ele tinha essa empresa lá Aquela coisa toda E um dia ele vai na minha sala E diz assim Pastor Eu tenho que vender a minha empresa Eu falei pra ele Cara Tua empresa Tem contrato com a IBM Tem contrato com a Alpagartas Tem contrato com isso Com aquilo Ele falou assim Chegou o computador E dentro de alguns anos Ninguém vai ter máquina de escrever E eu vou vender a minha empresa Enquanto ela vale alguma coisa Eu achava que ele era maluco Mas ele estava certo Ele estava antenado 360 graus Pra olhar lá na frente O que ia acontecer O que a Bíblia está dizendo pra gente Nesse texto É que Se a gente ficar Acomodado Parado A gente vai se estagnar E pode morrer espiritualmente Até a água Se ficar parada Ela apodrece As bactérias que estão lá Vão começar a se proliferar E ela vai apodrecer Uma empresa Que não se aprimora Vai perder a concorrência Um profissional Que não se atualiza Vai ser ultrapassado Porque alguém Em constante atualização Vai Estar na frente E é disso que Pedro está falando Nessa carta Ele escreve uma carta Tremendamente dura Contra a heresia Contra o falso tipo De cristianismo Que estava se instalando Na igreja do seu tempo Mas a razão Por que a igreja Estava se deteriorando Na fé É que muitos Dos cristãos A quem ele se dirigia Pararam De progredir Em sua fé Eles haviam se Acomodado Por isso Ele começa E termina a carta Com o mesmo Tema central Se você reparar Você vai ver Que o tema É igualzinho Ele começa a carta Com esse tema E ele termina a carta Com esse tema Lá no capítulo 1 Verso 2 Que a gente leu Ele diz assim Que a graça E a paz Lhe sejam multiplicadas No pleno conhecimento De Deus E de Jesus Cristo Nosso Senhor E ele está dizendo aqui O negócio é o seguinte Tem que multiplicar Graça E paz Aí No verso 18 Do capítulo 3 É o mesmo tema Ele diz assim Cresçam porém Agora ele não fala Em multiplicar Mas ele fala Crescer Porém Na graça E no conhecimento Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O tema É o mesmo Não pode Parar Não pode Se acomodar Então Diga aí Para quem está perto de você Não se acomode Se você esqueceu O sermão Lembra disso Não pode se acomodar Agora olha para trás Ou para frente E diz Não se acomode É Agora eu espero Que você tenha ouvido E é por isso Que ele está Dizendo para a gente Tá Que a razão Da Deterioração Era a acomodação Desses crentes Mas a grande pergunta Que nós temos que fazer Esse texto é Como é que a gente Sai da inércia Como é que nós podemos Nos desenvolver Na nossa fé cristã Quais são os recursos Que nos são oferecidos Para que a gente Não se acomode E o meu objetivo Hoje é começar Uma série de lições Baseadas nesse texto Sobre O que o apóstolo Paulo Pedro Melhor dizendo Nos apresenta Como respostas A esta questão E a primeira Resposta Tá de uma maneira Muito clara Nos três primeiros Versículos Que nós lemos E a resposta É simples Não se acomode Com o que você Já conhece E experimentou Do Senhor Não se acomode Com o que você Já conhece E experimentou Do Senhor E é interessante Que Pedro Começa a sua carta Afirmando A grandeza Da graça De Deus Que nos salvou Ele diz assim Olha lá Ele está dizendo assim Que nós recebemos Uma fé preciosa Lá no versículo 1 Por causa Da bondade Do nosso Deus E ele está dizendo Que tudo é obra Da graça De Deus Tudo é obra Do amor De Deus Que ele já Se deu por nós Ele nos salvou Até a fé Que nasceu No nosso coração Foi porque O Espírito Santo De Deus Nos convenceu Do pecado Da justiça E do juízo Não tem outro jeito Você se converteu Porque houve Uma obra de Deus Não foi você Que procurou o Senhor Foi o Senhor Que procurou você primeiro Tem tantos textos Na palavra de Deus Para nos ensinar isso Mas se você está Satisfeito Só com a sua Conversão Você está perdendo O melhor Que essa graça Tem para a sua vida Tem para a sua vida E é isso que Pedro Está dizendo Por isso os versículos 2 e 3 Lançam o desafio E ele diz assim Que a graça E a paz Estejam com vocês E aumentem Cada vez Mais Por meio Do conhecimento Que vocês tem De Deus E de Jesus O nosso Senhor O poder De Deus Nos tem dado Tudo Tudo o que precisamos Para viver uma vida Que agrada a ele Por meio Do conhecimento Que temos Daquele que nos chamou Para tomar parte Na sua própria glória E bondade O que ele está dizendo É o seguinte Olha Você se converteu É obra da salvação Na sua vida É dom de Deus É preciosa Mas tem mais Tem mais Você está feliz Com a graça De Deus Na sua vida Então Tem mais Graça Para você Graça É favor Que eu não mereço Mas Em alguns lugares Das escrituras Graça É poder Do Espírito Santo Na nossa vida Paulo vai dizer assim Segundo a graça Que me foi dada Fiz o que fiz E ele estava falando Do poder Que Deus Deu a ele Para fazer a obra De Deus E o apóstolo Pedro Está dizendo assim Gente A graça De Deus É maior Do que você está Imaginando Tem coisas Tremendas De Deus Para você E a paz Ah eu estou feliz Porque eu tenho Paz no meu coração Jesus está aqui Gente A paz de Deus Para a minha vida Para a sua vida É maior Do que eu já tenho É infinita Por quê? Porque você nunca Vai esgotar O armário De Deus Deus é Infinito Então se você Se conforma Com o que você tem Você está perdendo Tudo quanto Deus quer derramar Sobre a sua vida Tem mais Ele deseja Que você experimente Tanto a sua glória Quanto a sua bondade É isso que ele está É isso que ele está Dizendo aqui Nesse texto Está dizendo assim Olha O poder de Deus Nos tem dado Tudo que precisamos Para viver uma vida Que agrada a ele Por meio do conhecimento Que temos Daquele que nos chamou Para tomar Parte Na sua própria glória Glória e bondade Ele está dizendo assim Não se conforma Porque eu quero derramar Parte da minha glória Sobre a tua vida E eu quero derramar A minha bondade Sobre a sua vida Eu não sei Se você já deu Um presente Para alguém Você já deu Um presente Para alguém assim Não um presente Porque você está dando Por obrigação Não um presente Que você faz De coração Que é significativo Que é prazeroso Quando a gente Dá um presente Assim Eu não sei Quem fica mais alegre Quem recebe É quem dá Não é verdade? Porque é aquilo Que vem dentro Da alma da gente Deus está dizendo Eu tenho alegria De dar os meus Presentes Para você É isso que ele está falando Não se conforme Com aquilo Que você já tem Deus tem mais Para você Eu não estou falando De prosperidade De grana não Ainda que Deus nos dê Recursos financeiros Mas eu estou falando De coisas extraordinárias Deus tem mais Para você Na sua profissão Deus tem mais Para você Na sua família Deus tem mais Para você Nos seus relacionamentos Deus tem planos Que você nem imagina Para a sua vida Coisa que você disse Bom agora não dá Ele vai dizer Eu vou começar Uma nova fase Na tua vida Você vai dizer Estou ficando maluco Como é que vai ser E as coisas de Deus Vão acontecendo Porém Tem um requisito Porque se Deus não colocasse Alguns requisitos Nós não entenderíamos O que ele está fazendo Na nossa vida Porque ele quer Que a gente cresça Se eu só Dou Para uma criança E ela não entende A responsabilidade Do que ela está recebendo Ela fica uma criança Mimada E vai ter problemas Na vida Em todos os lugares Esperando que Todo mundo Tem que servi-la Mas quando a gente dá E acrescenta A responsabilidade Essa pessoa Cresce Ela tem maturidade Ela se torna Alguém que faz Diferença Nessa terra E Deus está fazendo Exatamente isso Conosco E ele coloca aqui Um quesito Para que essa Benção Venha sobre nós E ele diz assim Você tem que conhecer Mais profundo E intensamente Este Deus E o seu filho Jesus Cristo Se você se conforma Com aquilo que você conhece A respeito de Deus Se você se conforma Com aquilo que você Já experimentou De Jesus E até do poder Do Espírito Santo Então Não vai vir mais nada Mas se você Não se conforma Deus vai acrescentar Vai acrescentar Quando nós estamos Contentes Com o que temos Nós paramos De buscar O que Deus Já preparou E deseja Derramar Sobre nós E aqui está A grande diferença Eu estou feliz Com o que eu tenho Mas se eu sei Que Deus tem mais Eu quero mais É interessante Que esse teste Faz parte Da vida Elias Conversando Com Eliseu Perguntou O que você quer E Eliseu Disse Eu quero Porção dobrada Do Espírito Que Deus colocou Sobre a sua vida E aí Elias disse Ok Não tem problema Deus pode te dar isso Não tem problema Se você conseguir Ver o dia Que ele me levar Para a sua glória Carregado Nas carruagens De fogo Porque eu sei Que ele vai fazer isso Então ele te dará isso E é interessante Que Eliseu Dizia para Eliseu Assim Olha Eliseu Fica aqui um pouquinho Que eu vou descer Para Betel Ele dizia assim Negativo Dá de você descer Para Betel Se o senhor te levar Eu vou estar lá Grudado em você E ele vai falar Umas três ou quatro vezes Olha fica aqui E ele diz Não de jeito nenhum Era isso que Deus Estava querendo Na vida daquele homem Dizia assim Ok Eu vou te dar Muito mais Do que você pode imaginar Mas você tem que ter Um compromisso De buscar isso De não se conformar De ir com profundidade De alma Mas o pior É que quando nós paramos De beber E nos saciar Da fonte Da água viva O inimigo Começa a envenenar As fontes E fazer Com que Até o que nós Tínhamos Se perca Tem um outro Exemplo No Velho Testamento De Isaac Isaac Ele usava Os poços Que Jacó Tinha furado E toda vez Que tinha um problema O inimigo Os inimigos Que estavam em volta Dele Iam lá E entulhavam O poço Que Jacó Tinha furado E aí Isaac Mandava Os seus Servos E dizia assim Olha Vão lá E cavem No mesmo Poço Do meu pai Porque lá Tem água boa O que acontece Na nossa vida É que as vezes A gente vai Se acomodando Se acomoda Profissionalmente Espiritualmente Familiarmente A gente não está vendo O que está acontecendo Na nossa casa Se acomoda Com os nossos filhos Se acomoda Na fé Na oração Na leitura Da Bíblia Sabe o que acontece A gente vai ficando Seco Porque o inimigo Vai E entulha Os poços E sabe O que vem Na nossa mente Eu preciso Cavar um novo Poço E aí Eu vou Cavar um poço Aqui Vou cavar um poço A colar Mas esse poço Não tem água boa Porque a água boa Está naquele poço Que foi entulhado Alguns anos atrás Eu fui numa fazenda Lá no Piauí E Tinha um poço Lá E eu disse Posso beber Dessa água E ele disse Não senhor Pastor O senhor não pode Beber dessa água Eu falei Por que não Você furou um poço Aqui Ele disse assim Pastor Essa água aqui É saloba Eu não sabia direito O que ele queria dizer Com isso Ele falou assim Sabe o que é pastor É o seguinte Aqui tem tantos Sais minerais Aqui tem pouca água Mas tem muitos Sais minerais Tem muitos minerais Aqui na terra Que a água Ela vem pesada Tem gosto ruim Não mata a sede Tem até um sabor salgado Tem muita gente Cavando poço Na vida E bebendo água Saloba Quando o senhor Está dizendo Cava aqui Rapaz Cava aqui Que tem água Boa E Pedro vai dizer Que isso era o problema Que estava acontecendo Naquela igreja Olha só o que ele vai dizer No capítulo 2 Verso 17 Esses homens Que estão cavando Os poços Por aí Porque abandonaram Essa busca Incessante De conhecer mais Deus e Jesus Esses homens São fontes Sem água Névoas Impelidas Pelas tempestades Uma hora Está pensando nisso Outra hora Está pensando naquilo Outra hora Está correndo atrás Disso Outra hora Está correndo Não tem estabilidade E a escuridão Das trevas Lhes está Reservada E Pedro está dizendo O problema da igreja É porque tem um povo Que ganhou tanta coisa De Deus E parou de buscar Mais de Deus O pior É que se você ficar Muito tempo Acomodado Recebendo apenas A água suja Da fonte do maligno Uma hora Você começará A espalhar Água suja Aquela água suja Que você está bebendo E aí Pedro vai dizer Nos versículos 18 e 19 Do capítulo 2 Pois eles Esses homens Com palavras De vaidosa arrogância Sabe Quando a gente Para de buscar Profundamente O Senhor E conhecê-lo A gente Só sobra Para a gente O eu E eu me torno Arrogante Eu acho Que eu sei Que eu posso Que eu faço Que eu aconteço E ele diz assim Com palavras De vaidosa arrogância Provocando Os desejos Libertinos Da carne Porque quando o espírito Não está sendo saciado E a graça Não vem sobre a nossa vida E não está transbordando Sobre nós Só sobra o eu E os desejos Da carne E a gente acha Que se eu tiver isso Mais Se eu fizer mais aquilo Se eu experimentar Mais aquilo Outro Se eu experimentar aquilo E eu me torno Insaciável De outras coisas Que não preenchem O coração E o pior ainda É que A gente acredita Nisso E aí Essas pessoas Começam a seduzir O que estão Quase conseguindo Fugir Daqueles que vivem No erro Prometendo-lhes Liberdade Quanta gente Que a gente ouve Assim Não, não Não precisa ser Tão crente Assim Não Não precisa ser Fanático Não precisa ter Meia Deus Desse jeito Você pode ter Uma vida Mais ou menos Para que orar Para saber Se você vai comprar Um carro ou não Para que orar Para isso Você tem o dinheiro Faz o que você quiser Querido Quando Jesus É o Senhor Da nossa vida Tudo na nossa vida Está nas mãos dele A liberdade É andar com ele E ele vai dizer assim E eles mesmos São escravos Da corrupção A Bíblia vai dizer Ou você é escravo De Jesus Ou você é escravo Da corrupção E aí ele vai dizer Eu acho essa frase Incrível Pois o homem É escravo Daquilo Que o domina Está aí no texto Põe o texto Para mim aí Do verso 19 Isso Você consegue 2,19 Isso Aí ó Consegue ler Essa parte final Assim Pois o homem É escravo Daquilo que o domina Você consegue ler? Então lê comigo Walter O homem É escravo Daquilo Que o domina Se você esquecer Tudo o resto Lembra disso Você é escravo Do que? Daquilo que me domina Se Jesus Domina A tua alma Você está buscando Ardentemente Coisas da graça E da bondade de Deus Vão estar fluindo Sobre a sua vida Você é escravo De Jesus Espero Mas se não for O que vai dominar você Serão os seus desejos A sua arrogância E aí a gente vai ser parecido Com aquela igreja Do apocalipse Que dizia Rico sou Não tenho falta de nada E aí o Senhor Vai dizer para aquela igreja Miserável Pobre Cego E nu Compra colírio Para você ter os seus olhos abertos Para enxergar quem você é O enxerido Não vê quem ele é Porque ele está sempre de nariz empinado Ele não consegue olhar para ele mesmo Pedro está dizendo Olha Não se conforme Repete comigo Não se conforme Outra vez Não se conforme Com aquilo que Deus Já tem feito Na sua vida Ele tem mais Para você Tem muito mais Da graça de Jesus Tem muito mais Da paz de Jesus Mas você precisa Se aprofundar No conhecimento Dele No entanto O que é Aprofundar-se No conhecimento Dele É não se conformar Com o que você conhece Da Bíblia Meu irmão É triste saber Que tem muitos crentes Que nunca leram A Bíblia toda Uma única vez Eu não vou perguntar aqui Mas eu tenho certeza Que tem muita gente Que nunca leu A Bíblia toda Pior ainda Tem muitos crentes Que levam O seu filho Sua filha Para jogar futebol Para fazer judô Paga as melhores Escolas Está oferecendo O melhor que pode Para que eles tenham Um futuro E uma esperança Nesse país Correm De cima para baixo Para isso acontecer Mas não Leem a Bíblia E oram com seus filhos Todos os dias Confiam que isso Pode acontecer Só no fim de semana E depois choram Quando chega a adolescência Por que Que eles estão Fora do Evangelho Porque você Não cumpriu O seu papel Você se conformou Quantos são Os que se conformam Em fazer somente O primeiro Caderno Discipulado Na igreja Ai, ai, ai Nem vou perguntar Você sabia Que tem sete cadernos Só na linha Básica E se você Completar Os sete Ai tem toda A linha avançada Que eu nem sei Quantos tem Tem tanta coisa Para a gente Aprender Da palavra de Deus Se você Dar uma andada Aqui No site Da igreja Na jornada Que é outra Plataforma Que a igreja Tem aqui Ou a caminhar Pelos ministérios Você vai ver Que tem cursos Tremendos Da graça Que Deus Deu graça Para algumas Pessoas escreverem Só para você Crescer Não cresce Porque não quer Está acomodado O que que a gente Está aprendendo Não Não o que? Não se acomode Mas também Não se pode Não pode se conformar Em só Orar lá Na hora do almoço Do jantar Quando você vai dormir Querido Tem que ter Busca de oração Você quer que as Coisas grandiosas De Deus Venham sobre a sua vida Tem que buscar Na fonte Deus tem Poder Dele para derramar Mas tem que pedir Tem que buscar Tem gente que não sabe Ouvir a voz de Deus Na sua vida Ah como é que eu posso Discernir a vontade De Deus Para mim Eu quando escuto isso Me dá um tremor Dentro da alma Como é que um crente Não conhece a voz Do seu Senhor Não se conforme E não servir Ao Senhor Tem crente Que não serve Só está sentado No banco Vocês ainda estão Sentado no banco Tem muita gente Que está debaixo Do cobertor agora Assistindo Aqui É gostoso Debaixo do cobertor É maravilhoso Tá Mas a gente tem que servir Não só estar aqui Para assistir o culto Mas servir Eu quero estar lá E fazendo alguma coisa Em nome de Jesus Para a glória de Deus Pedro começa a sua carta Usando duas expressões Usando duas expressões Fortíssimas Para dizer Quem ele era Ele vai dizer assim Eu Simão Pedro Servo E apóstolo De Jesus Cristo Servo Aqui é escravo A serviço Do seu Senhor E essa é a ideia Que todos nós Temos que ter Eu estou A serviço Do meu Senhor Agora Quantos são aqueles Que nunca servem Que tipo de servo É você Que nunca serve A palavra apóstolo Ela tem um significado Clássico Daqueles que são O alicerce Da igreja Jesus é a pedra fundamental E sobre o fundamento Dos apóstolos Que a doutrina Dos apóstolos Da igreja Foi edificada Mas essa palavra Ela foi usada Depois Não só para os Doze apóstolos Mas vão aparecer Outros apóstolos Na bíblia E esses apóstolos Que vão aparecer Na bíblia Eles eram Os missionários Eles eram Aqueles que eram Enviados De Deus Ao mundo Para levar A palavra de Jesus As pessoas E nesse sentido Eu e você Fomos chamados Para ser servos E para sermos Apóstolos Levar a mensagem Do evangelho Para todas as pessoas Agora Se você é um servo Que não serve E um missionário Que não prega Tem alguma coisa errada Você se acomodou Quantos são os crentes Que nunca levaram Uma pessoa Para Jesus Pedro vai nos ensinar Que a estagnação Leva a corrupção Ou eu cresço Ou eu já estou Morrendo E a minha pergunta Para você é Você está crescendo? E hoje eu venho Trazer um desafio Para você E eu vou terminar A mensagem Com esse desafio Você quer experimentar As coisas tremendas Da graça E da bondade De Deus Você quer vivenciar A gloriosa Graça De Deus A glória Ele quer te emprestar A glória Dele Ele quer revestir Você do poder Dele Então Faz a sua parte Começa Fazendo um pacto Com Deus De ler a Bíblia toda Como é que eu faço? Se você ler Quatro capítulos Por dia Você vai ler A Bíblia toda Começa pelo Novo Testamento Depois você vai Pelo Velho Testamento Por quê? Porque o Novo Testamento Ajuda a gente A entender o Velho Se inscreve aí Num módulo Na linha básica De ensino Eu fiz o Caderno 1, 2 Mas eu não fiz o 3, 4, 5, 6, 7 Ou se você fez o 7 Vai para a próxima Vai para a linha avançada Busca o Senhor No caminho da oração Você já fez um jejum Na tua vida? Você já participou De uma vigília de oração? Vai ter uma escola De oração aqui Tá? As inscrições Estão abertas Ou pelo menos O básico Você tem um horário Fixo Todo dia Para ter um encontro Com o Senhor Eu nem vou perguntar Quem tem esse horário fixo Que tem muita gente Acomodada Não se acomode Se você é pai ou mãe Você ora com seus filhos Todos os dias Abençoa os seus filhos Todos os dias Eles vão ser matemáticos Químicos Mas se eles não conhecerem Jesus Vão para o inferno Meu filho Você quer um futuro Melhor para o seu filho? Dê um melhor futuro Você faz parte De uma célula Você lidera uma célula Você discipula alguém Você serve Em algum ministério Então o desafio é Começa A buscar Essa profundidade Do Senhor A única maneira De interromper Esse desgaste Porque a fé Ela vai sendo desgastada Todo dia Um pouquinho Pelos embates Da vida É a renovação Constante De que vem Que vem Desta busca Ardente Por mais e mais Da graça De Deus De Deus